Você sonhou com lanche? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com lanche. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Sonhei com pão. Na verdade, acho que está mais para sanduíche. Eu chegava com fome e pressa na cantina de uma escola. Aí eu tinha uma cantina que já não servia mais lanche. Depois alguém me dizia, olha moça, essa cantina aqui do lado está fazendo ainda. Aí eu pedia e a mulher imediatamente começava a fazer um sanduíche. Era um sanduíche bem gordo, mas eu não cheguei a comer no sonho. Você pode me ajudar? Bom, no sonho você sentia fome. Então existem necessidades na sua vida que ainda não foram supridas. E você está conscientemente ou inconscientemente na busca por realizações que são importantes para você. Aí você também achou uma cantina que estava fechada. Então você já perdeu oportunidades na vida. Mas você também tem orientação. Você tem pessoas que estão dispostas a colaborar com você positivamente. Porque a moça disse, olha, ali naquela cantina eles estão fazendo lanche. Ali você ganha uma segunda chance. A chance de acertar aonde antigamente, tempos atrás, você não estava apta para o sucesso. Agora vem a chance de novo. A cantina do lado que ainda serve e lanche pode representar uma alternativa, uma oportunidade que surge inesperadamente. A sorte sorri para você. Porque você satisfaz as suas necessidades e desejos. Lá você é atendida prontamente. Dá tudo certo. Não tem nenhum pormenor negativo. E a mulher que faz o sanduíche ali rapidamente pode refletir a sua solução rápida e satisfatória para as demandas e desejos que você tem na vida desperta. Esse sonho pode sugerir aí que você está em busca de satisfação e oportunidades. Você quer satisfazer as suas necessidades de uma forma eficaz. E você pode, na vida desperta, estar improvisando. Tudo tem limites. É preciso entender que o dinheiro é uma energia. É um magnetismo. Por isso, improvisar economizando demais nem sempre é um bom negócio. Porque, às vezes, as pessoas acabam fazendo as coisas aí de uma forma muito penosa. Lá na frente pode não ser conquistado aquilo que se desejou, o fim para o qual se economizou e o tempo se foi. Por isso, é necessário entender que a energia do dinheiro, ela funciona, qual é o combustível dessa energia e dessa engrenagem chamada dinheiro. É a gratidão. Quanto mais grato você for, mais apto você estará para o sucesso na vida. Agradecer o tempo todo por tudo e muita gratidão com o Todo-Poderoso, inclusive agradeça a todo momento, inclusive ao Criador. A um lanche, agradeça uma visita, agradeça um sonho, agradeça um filme. Porque muitas pessoas não sabem que a gratidão é um poder magnético. Está muito além de ser uma expressão. Bom, nesse sonho você não comeu o lanche. Você não chegou a comer esse lanche. Então, temos ainda alguma coisa ali a desvendar. Ela fez o lanche, mas você ainda não comeu o lanche. Então, você ainda não chegou na parte da satisfação. Você está ainda lutando, trabalhando, construindo o seu sonho, tijolo a tijolo, peça a peça. Como é que você pode fazer isso da forma mais segura possível? Pautando-se por aquilo que é verdadeiro. Observando os preceitos do Mestre Jesus Cristo. Porque todos os preceitos que representam o cristianismo são magnéticos. O espírito de pureza é. O caráter ilibado é. A moralidade de uma pessoa é algo magnético. E a honestidade é prestimosa. Ela é magnética. Então, é tudo muito simples. Para você usufruir do seu prospecto, ali daquilo que você anseia de bom, de bem e de belo para a sua vida. Basta pautar-se seguindo as regras e normas. Agindo pelas vias do bem. Da racionalidade. Porque nesse sonho você se atrasou um pouco ali para a primeira oportunidade. Isso pode representar que na vida as informações verdadeiras demoraram a chegar para você. E o entendimento que traz para você a cosmovisão passa a ser clareado no seu mental a partir de um ponto em diante da sua vida. Provavelmente esse sonho represente que daqui para frente aumenta muitas chances de que você venha a ter grandes realizações na sua vida. A pessoa pode querer casa, pode querer trabalhar por conta própria, como abrir a própria empresa. A pessoa pode querer estabelecer um relacionamento afetivo para si. Há convergência positiva para os tempos que estão por vir. Por quê? Porque no sonho, embora você se atrasou um pouco, toda a convergência foi positiva e tudo acabou bem. Continue andando direitinho pelo caminho que você vai sim conseguir comer esse lanche gordo e saboroso aí do seu sonho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente. Amor cristão e não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prové que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor e muita gratidão também. Quando você sonha com sanduíche, com lanche, importa é se você conseguiu o lanche e se você também conseguiu pagar o lanche. É negativo quando tem problema com o pagamento do lanche e quando você não consegue o lanche. Então nesse sonho onde a sonhadora consegue o lanche e não tem nenhum pormenor negativo, representa que ela está conseguindo sustentabilidade. Ela está conseguindo suprir aí o seu emocional, inclusive, para obter aquilo que espera na vida. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.